Música Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Luana E eu sou o Júnior E esse é o nosso canal Jounin React Música E hoje galera, estamos aqui para trazer o Rap Então Eu Transformo Do TK Raps, mano Fit VG Beats O brabo O que será que nos aguarda, velho? Muito brabo essa dupla aí E a gente sabe que essa dupla traz uma letra bem elaborada Bem nos mínimos detalhes Então vamos ficar bem atentos nessa letra Prestar bastante atenção E olha só, os personagens aqui já estão em destaque Faz todo sentido, né? Ben 10, com a transformação do relógio Eren se transformando em Titã E Naruto, que se transforma na raposa E eu fazendo tudo Pior que agora, não vem na mente Outros que se transformam, tá ligado? Vamos ver aqui no som Qual foi a criatividade do TK Para trazer os personagens Eu imagino o Goku Mas o Goku não é Osaro Itadori, Itadori, Sukuna Se transforma em Sukuna É, pode ser também Mas o Goku, eu acho que não é super Sayajin É o Osaro Ah, sim, sim Tá ligado? Porque levando em consideração Esses três que estão no título Então eu acho que transformação Que muda a cor de cabelo Ou força, não conta É tipo transformação Que faz a pessoa virar realmente Outra criatura Mas eu acho que pode ser, né? Sim, vamos ver como é que tá E se você é novo Já vai deixando aquele likezão Se inscreva no canal Ativa o sininho Porque aqui é vídeo todos os dias E bora Que eu tô ansiosa pra ver esse som Vamos ver Carla aí Cara o tail Olha o beat, velho Ele vira um dragão, mano Espanha Trabo, velho Tá, brava Ah, é Isso, velho Isso, velho Brabo Ó É, ó, vou... Ah, pronto Ai, meu Deus Uuuuh Ó o flow do PK É, ó, vai ter transformação Uuuuh, é uma transformação Tá Ó Trava, referência Bem dez Bem dez Mano, muito louco Nossa, bem refi Ó o refrão Nossa, incrível, velho Nossa, mano Olha esse beat, mano God Deixa o like aí só pra poder fortalecer Porque o canal do PK Não funciona sem você Ha, ha, ha Transformo, controlo, te solo, esfolo, te deixo sem vida Depois eu te des... des... Esse refrão ficou muito bom O corpo inteiro sofre essa mudação Contempre todo o poder da minha nova transformação Esse som ficou muito diferenciado dos outros então que ele trouxe Ficou muito grande Porque ficou uma vibezinha, tá ligado? Sim As outras, os outros então ele trouxe uns bagulhos bem agressivos Aqui como trouxe o VG Ele não focou tanto na agressividade É Ele trouxe mais uma vibe de... sei lá, mano Ficou bem dançante Teve uma brincadeira, né, uma... Teve várias brincadeiras É, brincadeira com o flow e tal Mano, eles brincaram muito com o flow Eles trouxeram vários flows diferentes que eu gostei As métricas que eles mandaram aqui ficou também muito louco Encaixou muito bem na voz dos dois Principalmente os personagens, né? Sim Eu achei que... Ficou muito louco, mano O VG cantando ali como Meliodas e Goku Combinou muito, né? Um bagulho que foi muito impressionante Foi o TK cantando o Ben 10, velho Além dele... E tudo começou quando ela... Mano, muito legal Ele mandou as referências É o Ben 10 Ele mandou muita referência E, mano, a gente sabe que Ben 10 tá um negócio muito em alta Então, muito louco ele incluir, né? O Ben 10 Por mais que não é um anime Não é um anime, né? É um desenho, Ben 10 É Mas muito legal ele incluir o Ben 10 no meio dos personagens de anime Então, nossa, velho Mano, ficou muito brabo O som tá perfeito Ó, transformo, controlo, te esfolo, degolo, te deixo sem vida Depois de destroço, eu te mato por inteiro E, ó, essa música entrou pro meu top 5 do TK Pra mim também Agora, onde eu vou encaixar, eu sei Eu também não sei Tá no top 5, mas não sei onde eu vou encaixar essa música, não Mas, ó Também não O beat do Sidney ficou sensacional, mano Sim Eu percebi que o grave tava muito forte Do jeito que eu gosto também de ouvir os graves bem batendo forte mesmo E que combina justamente com o TK em vez da cara Os graves agressivão, voltando pra arrombar Os dois, juntos, são brabos Nada Fazer tempo, acho que eu nunca vi um feat dos dois Acho que só na música lá do VG, né, do... De Tchurik? É Mas aí tá todo mundo, não tá só os dois É, não conta Então acho que é a primeira vez, mano Se tem feat, nos desculpem, porque eu acho que a gente não viu, né É, e a gente vai trazer também o som do VG com feat do TK Exatamente Tem também Então é isso, galera Se você curtiu esse som, que tá brabo Deixa o like Eu amei Se inscreva Ativa o sininho E segue No Instagram Nos vemos no próximo vídeo Falou Ai, minha garganta Estamos a raça mais poderosa desse universo inteiro Sempre batalhando e superando os mais fortes guerreiros Saiyajins, os mais fortes estamos sempre lutando Lute contra mim Será seu fim Porque mais poderoso eu tô ficando God tem Come, não tem Entra raça Saiyajins Eu sou prodígio Não me superstime Porque eu sou o cria, chego dando porrada nos meus inimigos Com meu amigo, eu me infundi, me tornei o guerreiro mais páreo para amar Jimbo E sei que um dia, serei mais forte, e vou atingir a forma do Sayajin Blue Ficarei mais forte que o meu pai, só para um dia poder proteger os animais Só quero a paz, guerra jamais, exterminou sua ameaça, isso que me satisfaz E eu sou o Jack do futuro